Olá pessoal, aqui quem fala é Araújo Silva, repórter Beleza do Vale. Eu estou saindo aqui da rodovia, saindo de Sete Barra, que dá o entroncamento para a estrada vicinal de Conchal Branco a Eldorado. Eu estou indo para o Conchal Branco, vou estar procurando aqui uma fazenda, a pedido de um seguidor do meu canal, que ele pediu para eu estar encontrando essa fazenda. É uma fazenda na qual o pai dele morou já há bastante tempo, o seu Evaristo, né? E esse seguidor do meu canal é Moisés, né? O pai dele, sempre que vê os meus vídeos, o pai dele fica super alegre, né? E eu vou estar fazendo essa missão hoje, procurando essa fazenda. Não sei se eu vou conseguir encontrar ela hoje, ou no próximo vídeo, ou no próximo, mas vou estar procurando essa fazenda aqui nesse lugar, né? O nome da fazenda aqui no Conchal Branco é a Fazenda Jaguaruna, né? E essa fazenda jaguaruna é a qual eu vou estar procurando hoje. Está passando bastante caminhão, que essa estrada está em reforma, né? Fazendo recapiamento dessa estrada. E eu vou estar mostrando para vocês. E vou procurar essa fazenda jaguaruna aqui no Conchal Branco, né? A pedido desse meu amigo, do meu canal, né? E é isso aí, gente, é isso aí. Vou estar mostrando agora para vocês. Tudo aqui é Conchal Branco, mostrando a estrada, mostrando tudo, né? Vou mostrar o trevo para vocês, ok? Olá, pessoal. Esse aqui é o trevo, ó, onde eu estou aqui. Eu estou aqui no trevo do Conchal Branco. A rodovia, esse lado aqui, essa rodovia aqui, ela vem de sete barras, né? Do lado de cá, esses carros estão vindo tudo de sete barras, né? É isso aí, ó. Está vindo de sete barras. Olha, aí. Agora, aqui, ó, vou estar mostrando aqui que está indo para registro, né? Está indo para registro, está aí. E aqui é o trevo, né? Essa é a estrada vicinal que vem. É Conchal Branco e o dourado, gente. Ela está em reforma. E é isso aí, ó, aí, ó. Estrada vicinal. Vou deixar para você ler aqui, ó. Estrada vicinal, né? Do Conchal Branco e o dourado, né? É isso aí. Está vindo um rapaz ali. Vou perguntar para ele. Bom dia, meu amigo. Boa tarde, ou seja, bom dia, né? Ainda? Como é seu nome? Celso. Celso, eu sou Araújo Silva. Faço um trabalho aqui de reportagem. Estou à procura de uma fazenda, o qual eu tive uma pessoa, um inscrito do meu canal, né? Que ele está pedindo para se eu conseguir encontrar essa fazenda. E eu vou perguntar, você trabalha aqui no Conchal Branco? Sim. Você conhece... É... Fazenda Jaguaruna. Já ouviu falar? Fazenda Jaguaruna. Fazenda Jaguaruna. Eu moro no Jaguaruna ali, mas... Então deve ser esse mesmo, Jaguaruna. Olha aí, já estou conseguindo encontrar. Onde que fica esse Jaguaruna? É longe daqui? 2 quilômetros. 2 quilômetros. 2 quilômetros, como é o nome do proprietário lá? Eu não sei, rapaz. Não sabe? Onde... É Jaguaruna, o bairro onde eu moro é Jaguaruna. É Jaguaruna, né? Então, provavelmente, deve ser essa mesmo. É... Eu estou à procura, porque tem uma pessoa que... Lá de Sergipe, pediu se eu conseguia encontrar essa fazenda, porque é um cidadão que já morou nessa fazenda. Trabalhava no Bananal. Lá é Bananal? Trabalha banana aqui, plantação, é? Ou tem alguma outra coisa além da banana? Não, não é? Não deve ser que não deve ser ali no Beto Rossetti? Então, eu vou passar ali, eu vou perguntar também para ver, porque se é Jaguaruna ali, provavelmente, deve ser alguma fazenda que tem ali no Jaguaruna, né? Pergunta aqui no Beto Rossetti, que aqui faz parte do Jaguaruna. Isso, eu vou perguntar para ele, muito obrigado. Ah, tá ótimo, muito obrigado, que Deus abençoe, tá? E um bom descanso, tá indo para casa almoçar? Não, vamos até mais. Ah, tá bom, Deus abençoe. Olha aí, pessoal, já encontrei aqui um moço que mora na Jaguaruna. Agora, ele não sabe se realmente é fazenda Jaguaruna, mas eu estou à procura dessa fazenda para o meu inscrito, né? O meu inscrito, o qual ele queria que eu encontrasse, pediu para mim, né? Se eu podia fazer esse favor para ele, para o pai dele, eu estou procurando a procura dessa fazenda Jaguaruna. É isso aí, gente, é isso aí. Bom, pessoal, estou andando mais um pouquinho aqui, a procura da fazenda Jaguaruna. Encontrei com um rapaz ali no começo, ele falou para mim que mora na Jaguaruna, agora não sabe se tem essa fazenda Jaguaruna, né? Então, eu vou estar andando um pouquinho mais para frente e vou estar vendo se realmente existe essa fazenda Jaguaruna e vou estar perguntando para as pessoas aí onde que fica essa fazenda, se tem realmente essa fazenda e tal. E é isso aí, gente. Aqui é a estrada do Conchal Branco, né? Conchal Branco, gente, porque eu fiz um vídeo no Conchal Preto, né? E esse cidadão Moisés, né? Que mora em Sergipe, ele gostou muito do vídeo e mostrou o vídeo para o pai dele. Sempre que o pai dele vê o vídeo, o pai dele fica muito alegre porque ele morou aqui na fazenda Jaguaruna. E eu vou estar aqui vendo se eu achar essa fazenda porque ele pediu se eu pudesse fazer um vídeo aqui no Conchal Branco. Isso aqui é Conchal Branco, né? Se eu pudesse fazer um vídeo aqui no Conchal Branco e se eu conseguisse encontrar essa fazenda Jaguaruna para estar mostrando a fazenda, o local que ele morou, que ele hoje mora em Sergipe, provavelmente já está com uma certa idade, né? E trabalhou aqui no Bananal. Então, eu estou vindo aqui para ver se eu consigo encontrar essa fazenda aqui para estar mostrando para o meu amigo Moisés, o pai dele, seu Evaristo, né? Mas é isso aí, mais um vídeo para o canal Beleza do Vale, né? Araújo Silva, repórter Beleza do Vale, mostrando aqui no Conchal. Aqui é Conchal Branco, gente, tá? Conchal Branco. E vou estar mostrando aqui e especulando um pouquinho, né? Olha, gente, tem um movimento que está essa estrada agora. Estrada está muito boa, muito boa mesmo, está a estrada. Bastante movimento, né? Está sendo investimento, está sendo feito o recapeamento dessa estrada e ela está excelente, né? Mas está eu aqui, mais uma vez, aqui à procura de uma fazenda aqui, ok? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como é o seu nome? Aparecida. Aparecida. Você poderia me dar uma informação onde que fica a fazenda Jaguaruna, se for possível? Você conhece? Conheço a fazenda Jaguaruna, é logo ali na frente. Esse aqui na frente é bairro Jaguaruna, que é do Beto, é isso? Do Beto Rossetti. Então, provavelmente, seja isso aí e eu vou até lá porque eu estou fazendo essa pesquisa, procurando onde que fica essa fazenda ou cito, alguma coisa que seja da Jaguaruna para que eu possa estar levando essa informação para o meu seguidor do canal Beleza do Vale. E essa informação sua é muito útil porque eu já venho procurando desde lá do começo e eu vou até chegar até lá. Se possível, eu vou estar mostrando para esse meu seguidor para que possa estar matando a saudade desse meu seguidor, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Foi um prazer muito grande conversar com você, tá? Muito obrigado mesmo. Se você quiser ver esse vídeo, vai lá no canal Beleza do Vale. Se inscreve lá no canal Beleza do Vale que a gente está sempre postando essas coisas maravilhosas, ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe, viu? Olha aí pessoal, eu estou aqui mais uma vez aqui, mais um bananal, mais um sítio aqui, a procura da fazenda, né? Mas não encontrei ainda, já tem mais uma fazenda aqui, ó. Pessoal passando, estou na beira da estrada, que tem várias fazendas aqui, mas todas as fazendas aqui, elas saem aqui da beira da estrada, né? Então ela passa aqui, como aqui não é proibido a gente gravar, a gente está mostrando, e eu estou aí, ó, te mostrando aqui as belezas, né? Vale do Ribeira, lugar assim, e a gente vai estar mostrando todas essas coisas aqui, né? Essas maravilhas. E é isso aí, ó. É isso aí, é isso aí, é isso aí mesmo, gente. Ok? Olha aí pessoal, estou encerrando esse vídeo, né? Não perca o próximo vídeo que eu vou fazer, porque eu vou continuar a procura da fazenda Jaguaruna, tá? Então, gente, não perca o próximo vídeo, ok? É isso aí, é isso aí, gente. E se você gostar desse vídeo, gente, dá um like, compartilha, se inscreve aí no canal Beleza do Vale, né? A procura da fazenda, né? Estou atendendo o pedido de um seguidor do canal, ok? É isso aí.